Corta. Tá. Deixa eu fazer. Espera! Vai! Não podes! Anda! O final era, veja. Ainda não ligaram. Estou a ver vestido. Olá! Olá! Apresento-vos, sou a doutora Amor. Doutora Amor? Sim. Vim, vou falar sobre os casamentos, sobre os namoros, quais são as soluções, tento tomar para ter uma relação saudável. Vou precisar do casal Cláudio e do casal Amor e Diogo. Tá bom. Vou falar bom as minhas doutoras. É só para os casais que me dê? Não. Eu vou ter uma conversa também com vocês para opinar. Obrigada. Olha, mas tem que ter junto? Não. Posso tomar banho? Desfaixa-te. Obrigada, amiga. Obrigada, doutora. A gente tem que fazer um cocó, a doutora tem que fazer. Ser um cocó rápido. Amanhã. É um casal mulher, não é? Olha, eu acho que ela gosta mais de ti. É um casal mulher. Não.